Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer uma salada no pote maravilhosa. Ela pode ser mantida por até 5 dias dentro da geladeira. Se você gosta de receitinhas assim, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos. Vem comigo! Separe peito de frango, milho verde, repolho, cenoura, alface americana, azeite, sal e orégano. Vou fazer salada de 500 gramas e de 300 gramas. Primeiro, seque bem a sua alface. Isso vai ajudar a mantê-las frescas. Coloque o azeite em todos os potes. Coloque o sal. O orégano. Misture os temperos. Prontinho! Agora vamos montar as camadas. Primeiro, coloque o frango desfiado e temperado. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. O milho. A cenoura. O repolho. A alface picadinha. A alface picadinha. Agora vai a minha dica para vocês. Coloque um pedaço de papel toalha em cima da alface. Agora é só fechar os seus potes. E colocar na geladeira. Essa salada se mantém fresca por 5 dias na geladeira. Na hora de comer é só misturar e você pode comê-las dentro do pote ou em um prato. Bom pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima!